Fala galerinha, professor Rodrigo Titi na área de novo com vocês, show de bola com a galera? Bom, hoje a gente começa uma sessão pessoal de resolução de exercícios do Enem para dar aquela força para a galerinha que está estudando aí, tá? Se você gostar desse vídeo, curte lá, compartilhe com os amigos, comenta lá no vídeo, ajuda Titi. Vamos nessa! Bom, então esse primeiro exercício, nós vamos resolver um exercício do Enem de 2019 sobre porcentagem. O que ele está falando aí para a gente? Ele está falando que uma loja tem um plano fixo de telefone no valor de 40 reais. E aqui está incluso o quê? Está incluso ligações ilimitadas para telefone fixo. E o cara diz também que se for ligar para celular, você vai pagar um extra por isso, tá? Então, lendo o probleminha, a gente pode ver que ele diz o seguinte, que no primeiro mês, esse camarada vai pagar uma conta aí de 200 reais, tá? Beleza, 200 reais. E no segundo mês, aqui ó, segundo mês, esse cara vai pagar uma continha de 80 reais, né? Que o probleminha fala que o cara quer baixar os custos aí da loja. E ele quer pagar uma conta agora de 80, porque 200 estava muito alto. O que acontece, querido? Se eu tinha uma conta fixa lá de 40 reais, e eu paguei 200, nós vamos fazer assim, ó. Se a gente tirar esse 40 aqui do 200, nós vamos conseguir enxergar que essa loja pagou nesse primeiro mês 160 reais a mais só para ligar para celular, ok? E se você quer baixar essa conta para 80 reais, tirando aquele 40 lá do plano fixo, o que vai acontecer? A gente pode ver que no final aqui das contas, nesse segundo mês, ele vai pagar somente 40 reais a mais pelas ligações para celular. Então, nós vamos observar esses dois números aqui para fazer a análise, certo? O que acontece? Você no primeiro mês pagou 160 reais a mais. No segundo mês, você só quer pagar 40. Então, você está vendo que aqui existe uma redução. Tem uma redução em valor aqui, certo? De, vamos botar aqui, ó, de 120 reais, ok? Tem uma reduçãozinha aqui de 120 reais. Só que o problema não quer saber em dinheiro, ele quer saber em percentual. Então, nós vamos ter que fazer uma relação com 160 e 40 para escrever um percentual aqui, que vai ficar desse jeito, olha. A relação de 40 para 160 é o seguinte, ó, você corta o zerinho aqui, você simplifica aqui por 4. Isso vai dar o que para a gente? Vai dar 1 quarto, que é igual a 0,25. Aí, andando aquelas duas casinhas aqui para a direita, a gente sabe que quando você anda duas casas para a direita, você vem aqui, ó, vai no 25 e coloca o símbolo de percentual. Então, essa é a maneira de colocar o símbolo de percentual no exercício, no número. É só andar duas casas para a direita. Ok, chegamos no 25%. Agora, vamos entender. Estamos vendo que esse 40 reais aqui, ó, ele equivale a 25% de 160. Ok? Então, é aí que a gente vai pensar. Então, vamos finalizar. Esse 160 reais que eu pagava a mais aqui, na minha cabecinha, ele era o 100% que eu estava pagando aí, né, a mais para ligar para telefone e celular. Só que aí, eu vou tirar agora esse 40 reais, que equivale a quantos porcento aí? Que equivale a 25% dos 160. Então, agora eu terminei meu pensamento, certo? Se aqui eu pego esse 100% e tiro 25%, que é o 40 que eu quero pagar, quanto que eu reduzi aqui de 160 para 40? Eu reduzi, na verdade, 75% do valor da conta, certo? Desse extra aí de celular. Foi o que o cara pediu. Ele pediu qual o percentual da redução do valor que ele pagou aqui, ó, a mais na ligação para celular, em relação ao segundo mês. Ok? Então, tá aí. Mais um exercíciozinho para você analisar com carinho. Gostou desse vídeo, pessoal? Manda ele para frente aí, hein? Tamo junto, aguardem os próximos. Fiquem com Deus. Abraço para todos.